Bom, pra você que duvidou de mim da fase do Donkey Kong, quando você chegava e voava na fase da caverna, tá aqui a prova de que isso é realidade e que tem um bug no jogo onde você consegue voar na fase do carrinho. Na mais conhecida como fase do carrinho. Eu tô aqui pra provar que é verdade. Cara, o Borazinski está aqui, ó, ó, tamo aqui, ó, a fase do carrinho, ó, vamos entrar lá e vamos fazer ele voar. Eu já salvei na parte que já é pra voar no save, no meio do save da fase, e eu vou mostrar agora como é que se faz. Agora eu não me lembro qual é a configuração do console, ó, mas você aperte os dois botões juntos e ele começa a voar. Simplesmente não é voar, é um bug bizarro que você consegue passar a fase inteira pulando no nada. E você ainda pode tirar uma onda falando que ele tá pulando nos trilhos do trem. Nossa, minha vida mudou depois disso. Então, cara, poucas pessoas sabem disso, cara. Ó, tá passando, eu vou chegar até o final da fase, pegando todas as bananas, todos os... Ó, a vidinha, olha, tá sem vida? Utiliza o bug e é a sua ajuda. Vai, vai e dá um perto do start select, sai da fase e começa a pegar a vida doidada. Você pode dar umas estrelinhas pra ir mais rápido também, que ele usa como se estivesse no chão mesmo, então ele vai mais rápido, ó. Agora é só não perder também que aí fica feio no final do vídeo, né? Nossa, sessão old school, assistindo Jacksons, jogando Booking Kong, sensacional. Já edição... Olha, ó, tô chegando no final, cara, filma aqui. Ah, desculpa. Filma nós, ó. É, né? Ó, vim pra cá. Agora é só não perder. Ó. Uhul. Ó, ó, passou. Cadê seu Deus agora? Cadê? Pra quem duvidou de mim, cadê seu Deus agora? In your face, bitch. Tchau.